O trabalho e o voluntariado é uma prática muito simples, mas que faz toda a diferença para quem precisa dele. Em Curitiba e região metropolitana, há mais de mil vagas disponíveis para quem quer ser voluntário, nem que seja por algumas horas. Nossa equipe foi atrás de alguns deles para mostrar quem são essas pessoas que se dedicam a ajudar o próximo. O voluntariado social, Luciano, bom dia. Como eu sofri um acidente e passei um tempo internado aqui no Hospital Cajuru, e você tem uma disponibilidade de tempo maior do que o normal, você acaba sentindo a vontade de exercer o bem pelo próximo. Luciano é quem recebe as ligações, organiza e distribui as tarefas na sala dos voluntários. Dado o recado, cada um vai cumprir sua missão. A grande paga é o sorriso do nosso paciente e o atendimento que a gente faz a eles, porque o pessoal de saúde cuida do paciente, nós cuidamos da pessoa. Só no Hospital Cajuru são 115 voluntários. A carga horária de cada um não ultrapassa 15 horas semanais, tempo que faz a diferença para quem precisa. Eles conseguem fazer a diferença na vida, não só do paciente, quanto do familiar, do colaborador, com essas ações. O primeiro passo para ser voluntário é aprender sobre o trabalho. Uma das maneiras é participar das palestras ofertadas pelo Centro de Ação Voluntária em Curitiba. No primeiro semestre desse ano, foram 20 palestras de orientação, com 599 participantes. A maioria foi de mulheres. No quesito idade, há mais pessoas de 30 a 59 anos, seguidos por jovens entre 18 e 25 anos. Segundo o Centro de Ação Voluntária, há cerca de 1.200 vagas para trabalho temporário que estão em aberto em Curitiba e na região metropolitana. Há entidades precisando de pessoas que saibam fazer planilhas, também de advogados e administradores. Mas é claro que para quem está interessado em ajudar, há vários outros tipos de trabalho. Ouço muitas pessoas dizendo assim, quando eu tiver muito dinheiro, vou ajudar, vou prestar algum serviço, mas nós podemos ser úteis com os nossos próprios recursos. Então, eu acredito que a nossa missão só está completa nesse mundo quando a gente é útil.